Neste capítulo extraordinário, vemos o cumprimento da promessa que Davi fez ao seu melhor amigo, Jônatas. A aliança de Davi e Jônatas continha as seguintes palavras, O Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. 1 Samuel 20, 42 Este pacto revelou o profundo vínculo de amizade entre esses dois amigos. Mostrou também que uma amizade pode ser profunda e visível ao mesmo tempo. Portanto, a palavra oferecida deve ser um dom que ajude a estabelecer bons relacionamentos. Assim que Davi ascendeu ao trono, ele se lembrou dessa promessa e perguntou se ainda havia alguém da casa de Saúl a quem ele pudesse cuidar. Verso 1 Ziba, servo de Saúl, disse ao rei que ainda existia um filho de Jônatas, chamado Mephibosete, que era aleijado e morava em Lodebar. Ao saber da notícia, Davi mandou buscá-lo. Nos últimos dias do reinado de Saúl, o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. Saúl ficou com medo quando viu que seu filho Jônatas morreu defendendo Israel e como os filisteus estavam vencendo a batalha, por isso Saúl tomou uma decisão radical de fincar sua espada no chão e se lançar sobre ela. Saúl morreu dessa forma. Naquela época, se o rei morresse na guerra, significava que toda a família real também deveria morrer. A narrativa bíblica diz que Mephibosete era filho de Jônatas, descendente da casa de Saúl. Ele não nasceu deficiente. Ele sofreu um acidente que o marcou para toda a vida. E, porque os filisteus queriam exterminar todos os descendentes de Saúl, sua ama fez com que Mephibosete escapasse. Segundo Samuel, capítulo 4, verso 4, diz que sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Algumas circunstâncias da vida são simplesmente injustas, como no caso de Mephibosete. Situações semelhantes continuam a ser vistas hoje em dia, onde é possível testemunhar o mal e o infortúnio que corroem este mundo. Na parte final do capítulo, Mephibosete é descrito como um inquilino especial na casa do rei, pois ele era um convidado permanente à mesa do rei. A misericórdia demonstrada pelo rei Davi é um exemplo claro que deve ser praticado ainda hoje. Às vezes, não podemos evitar injustiças quando são acidentais, brutais e fora de nosso controle, mas a possibilidade de ajudar, reparar e restaurar aqueles que sofreram tais infortúnios está em nossas mãos. Podemos colaborar com a restauração do mundo, podemos participar dessa tarefa. Como cristãos, sejamos os primeiros a erguer a bandeira da misericórdia. Que o Senhor abençoe você e a sua família.